Cenas que impressionam e que chocam. Um aluno que invade uma escola, fere e mata uma professora. Casos assim têm repercutido nos últimos meses e têm chamado a atenção quanto aos cuidados e à segurança nos colégios. Nesta semana, a Polícia Civil de Alto Paraná conseguiu evitar que um aluno de um colégio estadual praticasse a mesma ação. Por meio de uma rede social, o aluno publicou que iria realizar o massacre na escola estadual Agostinho Stefanello. Porém, ele teve os seus planos frustrados pela polícia que chegou antes e conseguiu evitar o pior. De acordo com informações da Polícia Civil da cidade de Alto Paraná, após receber a informação de que esse possível massacre iria acontecer nessa escola, os policiais levantaram a força-tarefa, realizaram a investigação e conseguiram chegar ao autor desse poste, um jovem de 14 anos. Ele foi ouvido pelos policiais e acabou confessando que teria feito esse poste na rede social, mas que seria em forma de uma brincadeira. Ele foi encaminhado até a sede da delegacia da cidade de Alto Paraná e foi ouvido. A nossa equipe procurou a diretoria do colégio estadual aqui da cidade que não quis se pronunciar sobre o caso. Ontem recebemos denúncias aqui na delegacia que haveria um massacre, né, dia 3, na segunda-feira. Provavelmente que um adolescente fez uma conta falsa no Instagram e estava colocando essas denúncias, essas mensagens de terror, né. De imediato, diante de um caso grave desse, a equipe já iniciou as investigações pela manhã e no período da tarde já identificamos a conta, o número do telefone e o Instagram. Conseguimos saber qual era a casa dele e fomos até o local. Chegando lá, tratava-se de um adolescente de 14 anos. De início, ele recusou, falou que a conta poderia ter sido hackeada, poderia ter usado o número dele, o telefone. Sendo que, depois de algumas conversas, ele acabou e falou que teria sido ele mesmo, né. Só pediu para não falar para os familiares que teria sido apenas uma brincadeira e que não haveria nada, né. O adolescente até então se mostrou frio, não mostrou nenhum arrependimento assim da brincadeira, mas ele não tem nenhuma passagem pela polícia, nunca respondeu nada, entendeu. Só que agora vai ser lavrado o BOC, né, o boletim de ocorrência circunstanciado e vai ser encaminhado para as autoridades competentes. Por se tratar de uma cidade pequena, uma informação como essa assusta um pouco os moradores, né. Não, sim, até então as professoras vieram me procurar, né, falaram que provavelmente não ia ter aula, todos os pais estão nervosos, né, os familiares e até os alunos, né. Eu mesmo fui lá na escola, junto com os investigadores e as investigadoras, e lá estava meio que um terror na escola, né, todo mundo assustado, né. E diante desses casos que tem no Brasil, que vez ou outra acontece, né, é normal todo mundo ficar nervoso lá na escola, tanto na cidade também.